A presidenta Dilma Rousseff e a boa avaliação de seu governo tem ajudado a mudar a cara da política nessas eleições. Senhoras e senhores, pela primeira vez na história das Nações Unidas, uma voz feminina inaugura o debate geral. É a voz da democracia. As mulheres participarão das eleições de outubro não apenas como eleitoras, mas como candidatas cada vez mais competitivas. O PCdoB é o partido que tem mais candidatas mulheres concorrendo às prefeituras nas capitais. E além disso nós temos três mulheres nas vices, que é Nádia Campeão em São Paulo, Olivia Santana em Salvador e a Denise Carvalho em Goiânia. Em Porto Alegre, Manuela Dávila aparece em primeiro lugar segundo a pesquisa do Instituto Métodos, divulgada no dia 17 de julho. Acho que os porto-alegreses merecem viver numa cidade em que as mulheres são respeitadas na sua integralidade e que podem estudar à noite sabendo que os seus filhos são bem cuidados em creches que eventualmente funcionem de maneira noturna. Na região norte do país, a senadora Vanessa Graziottin é a única mulher na disputa pela prefeitura de Manaus. Muito importante ter pela primeira vez na presidência da república uma mulher. Porque por si só esse é um fato muito simbólico, mas isso não significa dizer que todos os problemas das mulheres, que a discriminação que a mulher sofre na sociedade, tem acabado. Não. Mas é uma grande oportunidade para a gente minimizar esses problemas que são fáticos, que existem. Em Goiânia, a comunista Isaura Lemos enfrenta nas urnas sete candidatos ao executivo municipal. Na assembleia, nas câmaras municipais, na própria Câmara Federal, o número de mulheres eleitas é muito pequeno. E isso leva com que a democracia não seja plena. Já em Florianópolis, quem lidera as intenções de votos é a deputada Angela Albino, única mulher na corrida eleitoral da capital catarinense. Em minha trajetória política, sempre estive ao lado do movimento organizado das mulheres, que luta contra a dupla e a tripla jornada de trabalho, a falta de políticas públicas específicas. Enfim, estamos na luta pelo devido reconhecimento e respeito ao espaço da mulher em nossa sociedade. A mulher tem um olhar mais sensível para cuidar das pessoas. E para cuidar das cidades, porque a cidade precisa ser cuidada. Ela não basta só ter projeto. O olhar com que você faz as coisas é muito diferente. Porque as nossas cidades têm pouco planejamento e pouca participação social. Envolvimento da sociedade na solução dos problemas. E as mulheres, elas são muito mais afeitas a isso. Nós somos proporcionalmente a maior bancada de mulheres dos partidos políticos. Não é à toa que agora nós temos uma presença significativa nas eleições para as prefeituras. E todas elas bem posicionadas nas pesquisas e todas elas com possibilidade de serem eleitas.